Um projeto de lei estadual aprovado no fim do ano passado alterou parte da Lei de Terras do Maranhão, que vigorava desde 1991. Entre outros pontos, a nova legislação amplia de 200 hectares para 2.500 hectares a regularização fundiária de cada área individual no Estado. A decisão tem sido alvo de questionamentos de várias entidades representativas do agronegócio. Sobre isso, eu converso agora com o advogado e assessor jurídico da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão, o Diogo Cabral. Diogo, bom dia, primeiramente. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, Diogo, antes de falarmos das consequências da aprovação dessa lei, é sempre bom a gente contextualizar para quem está nos assistindo, para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Então, conta para a gente quais foram as alterações no texto que mais merecem destaque nesse momento. Veja, a Lei 12.169, de 19 de dezembro de 2023, sancionada pelo governador Carlos do Brandão, Ela alterou o requisito temporal para a legitimação da posse de área de 50 hectares, com destinação de moradia permanente, elevando de um ano para cinco anos, o que dificulta em muito o acesso à terra pelo agricultor familiar. Ela ampliou de 200 hectares para 2.500 hectares o permissivo legal para regularização fundiária, de área individual, deixando de contemplar apenas agricultores familiares para também permitir o acesso de terras rurais por pequenos, médios e grandes empreendedores rurais, sem a obrigatoriedade de pagar pela terra. Esse procedimento é um procedimento gratuito. Uma terceira profunda alteração que a Lei 12.169 trouxe é de não permitir o acesso às terras estaduais do Maranhão aos povos e comunidades tradicionais. Esse é um dos elementos mais graves em termos de violação de direitos que a lei trouxe para o ordenamento jurídico estadual. Então, todos esses elementos estão sendo alvo de contestação, tanto a nível estadual, no âmbito do Tribunal de Justiça, quanto no âmbito do STF, por entendermos que essa lei, a Lei 12.169, de 2023, viola disposição constitucional, viola direitos assegurados em convenções internacionais e também permite apropriação de terras públicas por grupos econômicos sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista que o procedimento estabelecido em lei é gratuito. Eu queria exatamente entrar nessa questão de uma maneira prática. Se a FETAEMA, por exemplo, acredita que a medida vai aumentar os conflitos ou pode aumentar os conflitos agrários e também, inclusive, o desmatamento aí no Maranhão. Sim, sem sombra de dúvida. O Maranhão é o estado da federação que, há mais de uma década, vem concentrando grande número de conflitos agrários e socioambientais. Essa lei, ao não permitir a regularização em favor de comunidades tradicionais que ocupam terras públicas, abre a possibilidade desses territórios serem invadidos por grupos empresariais, enfim, por especuladores de toda a ordem. E isso, sem sombra de dúvidas, motivará o acréscimo de conflitos agrários e socioambientais. Além disso, como a legislação ambiental estadual é muito frágil no que se refere à proteção do Cerrado e à própria proteção da Amazônia, e parte do território estadual é composto por terras públicas, quase 40% das terras do Maranhão são terras públicas, essas terras estão disponíveis ao mercado de terras. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida com muita clareza e com muita seriedade. Porque nós estamos aqui tratando de direitos de natureza constitucional, que são os direitos de comunidades quilombolas, direitos de comunidades tradicionais, que estão sendo violados por lei estadual. Além disso, nós temos um outro elemento, que é um elemento econômico de fundo. A lei permite que as terras acima de 2.500 hectares sejam regularizadas sem estabelecer pagamento por essas terras. Então, nós estamos falando de uma renúncia de 40 a 50 bilhões de reais pelo governo do estado do Maranhão, num estado que é o estado mais pobre da federação. Então, nós temos pelo menos dois componentes para o debate sobre a lei 12.169 que precisam ser discutidos no âmbito da sociedade, no âmbito do legislativo, no âmbito do judiciário. Isso, no ano passado, se tentou se discutir com o Parlamento Estadual, se apresentou ao Parlamento Estadual argumentos de que essa lei traria muito mais problemas do que soluções efetivas. E o quadro que nós temos hoje no estado do Maranhão, infelizmente, é um quadro de profunda desigualdade social, que tem raiz nessa falta de acesso à terra, à terra rural, um estado pobre, um estado terminantemente pobre e um estado marcado por violência. Então, esses conteúdos sociais, eles também devem estar ancorados no debate sobre a lei, sobre a revisão da Lei 12.169 e 2023. Muito bem. Agora, na sua avaliação, essa tramitação desse projeto de lei, ele careceu de mais participação da sociedade, de audiências públicas? Ele teve uma celeridade aí que não deveria ter sido, enfim, aprovado da maneira que foi? É, a tramitação do projeto de lei do PL inicial, ela tramitou no prazo regimental, mas não houve qualquer discussão no âmbito do Parlamento Estadual com a sociedade civil. Conforme estabelece a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, aqueles projetos de lei que afetam os modos de ser, de existir de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e outras pertenças étnicas, deve ser precedido de um debate, de uma consulta livre e prévia informada. Esse procedimento de consulta livre e prévia informada, inclusive, foi objeto de um acordo judicial firmado entre o Estado do Maranhão e organizações da sociedade civil em 2021, que o Estado se obrigou a realizar consulta livre e prévia informada nesses termos, contudo, não houve qualquer discussão e, quando a sociedade civil maranhense tomou conhecimento, esse projeto já estava prestes a ser votado pelo Parlamento Estadual. Após a aprovação pelo Parlamento, no dia seguinte, o governador sancionou e transformou o PL na Lei 12.169 de 2023 e, de fato, não houve uma discussão com amplos segmentos sociais e nós entendemos que também o procedimento foi um procedimento equivocado, foi um procedimento que excluiu a participação social. Nós poderíamos ter, inclusive, uma outra formatação de lei que contemplasse o acesso à terra, território, a essas pertenças étnicas que, historicamente, são excluídas do processo econômico estadual. Diogo, essa lei, ela já foi sancionada pelo governador? Como é que está essa situação? Vocês aí pretendem, de repente, contestar em alguma esfera, essa lei, esfera estadual? Você comentou ali no começo que dá para poder contestar no STF também, enfim. Como vocês pretendem se movimentar em relação a isso? E a dúvida também se já foi sancionada pelo governador? A lei já foi sancionada, a Lei 12.169 de 2023, datada de 19 de dezembro, do ano passado. Essa lei é objeto de uma ADI no âmbito do Tribunal de Justiça pelo PCdoB e também no âmbito do STF, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, contestou através da ADIM 7588. Então, nós já temos, a nível do judiciário, pelo menos duas ações que questionam a constitucionalidade da Lei 12.169 de 2023. Muito bem, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais, deixar o nosso canal aberto para a gente voltar a conversar se houver alguma novidade em relação a essas contestações, em relação a essa lei, viu? E também a outros assuntos pertinentes ao agronegócio, é claro, aí no Maranhão. Então, o canal sempre aberto para a gente voltar a conversar. Queria desejar a você uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana, viu? Obrigado. Igualmente. Muito obrigado.